E o Univille em notícias está começando, bora dançar! E é dia de festa aqui com o Maturidade da Univille. Após mais de dois anos sem festa, sem diversão, sem música, o grupo se reuniu para a sua tradicional festa junina. E nós, claro, viemos acompanhar as danças, os quitutes e toda essa movimentação. Olha só! Nossa, está um agito geral, porque cada um ficou no seu quadrado. E agora, com a festa junina que já acontece desde 2007, 2008, a gente faz a festa junina. E depois de dois anos e mais até, o pessoal retornou. Então, hoje está muito animado e é muito legal, porque cada um traz um quitute, uma guloseima. E a gente chama o dia da festa junina o dia da fartura. Então, cada um traz algo e depois levam o que não era seu. Então, é gostoso essa partilha, e é uma animação geral. É muito gostoso, cada um vem com o seu traje, se vende ônibus, traz na bolsinha, troca aqui. E é muito legal, é divertido. E eles, assim, tanto a gente se diverte, os professores, quanto os participantes. Ah, é muito bom isso, faz a gente renovar alguns anos. É muito bom, muito bom. E está bem divertido aqui. Muito divertido. Nós, a modéstia à parte, somos um grupo muito divertido mesmo. Muito divertido. A gente gosta muito. É um sentimento maravilhoso, né? A Covid nos prendeu. Isso é muito importante para a nossa idade, né? Se convivam, essa coisa maravilhosa na Univille, né? Os nossos idosos. A Univille trata os idosos dela como se fossem da própria família. Então, eu sempre digo, família matura, família Univille. E é o nosso coração, né? E eu represento aqui pela Univille a Conselho de Idoso Condi. Eu represento os idosos aqui de Joinville. Então, para mim, é a melhor coisa. Sair daqui da Univille e vou ajudar os meus idosos. Então, aqui, para mim, é maravilhoso. E aproveitem a festa. Bom, eu diria que é um prazer estar aqui com eles, que nós somos novatos, né? Então, para nós está sendo tudo muito novo. Mas estamos felizes porque eles nos acolheram e esperamos ficar mais tempo com eles. Divertir essa alegria aqui que chama muito para nós. E é divertido, né? Muito divertido. A gente entrou aqui na roda e a gente não pretende sair mais. Bom, boa festa. Bom, obrigada. Direto do Rio de Janeiro para cá. É uma grande satisfação. Porque o Batura é um espaço de muita energia, de muita troca. Nós temos uma participação do Salve o Cinema no Batura. E o grupo participa, discute, expressa suas opiniões. E tivemos, anos atrás, a felicidade de constituir um livro com as suas memórias. Então, esse espaço é um espaço de comunhão e de alegria. Na sexta-feira, dia 24 de junho, a vice-reitora da Univille, professora Terezinha Maria Novaes de Oliveira, e a pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, professora Ionada Alonso, participaram do encontro do Sistema CAF com o governador de Santa Catarina, em Florianópolis. O evento reuniu reitores e representantes das universidades comunitárias do Estado para discutir e debater os resultados e perspectivas do programa Unedu aqui em Santa Catarina. Nós conversamos com a nossa vice-reitora para explicar como foi esse encontro. Olha só. Professora, um momento bem importante, esse contato com o governo do Estado, e também pela importância que a universidade e o Estado vêm recebendo de benefícios e oportunidades. Sim, tivemos um excelente encontro lá dos reitores do Sistema CAF com o governador e com a executiva, a Secretaria de Educação, os profissionais técnicos da Secretaria de Educação e algumas outras secretarias. Isso foi bastante importante para a gente discutir oportunidades, perspectivas do artigo 170 do Unedu, e o quanto isso significou para o Estado como um todo e para as instituições de ensino superior, para que a gente pudesse ter aqui, receber, propiciar acesso para os nossos alunos. Veja, a gente teve um aumento de quase quatro vezes mais de bolsas. Então, foram muitas oportunidades e a nossa expectativa é de continuar. Fomos lá firmar esse compromisso de que nós, do Sistema CAF, precisamos destas bolsas para propiciar acesso para os nossos alunos. Então, foi bastante importante esse momento. No último sábado, dia 25 de junho, aconteceu o Pedal do Junho Verde. A atividade marcou o encerramento do evento e reuniu o público para um passeio pelas principais ruas aqui de Joinville. O grupo foi acompanhado pela Guarda Municipal e também por um carro de som, que tocou uma playlist bem especial para animar os ciclistas. O trajeto encerrou no Jardim Botânico aqui da Univille e teve mais atividades, como a doação e plantio de mudas, exposições de projetos sustentáveis dos acadêmicos do curso de Economia, a apresentação do coral Univille e, claro, uma visita guiada pelas trilhas e espaços do nosso Jardim Botânico. Um dia dedicado ao lazer, compartilhamento de ideias e experiências e, claro, a conscientização sobre a sustentabilidade socioambiental. O evento contou com o apoio dos Comitês Babitonga, de Educação Ambiental e Sustentabilidade Socioambiental, Responsabilidade Social, da Prefeitura de Joinville, da Empresa Deller e do Movimento Pedal Joinville. Parabéns ao Comitê Organizador do Junho Verde por todas as ações realizadas e que são muito importantes para a nossa Universidade e também para a nossa comunidade. E ainda no sábado, dia 25, o projeto Integrado Quilombola realizou uma gincana com a comunidade Caminho Curto, aqui de Joinville. O objetivo foi conscientizar as famílias sobre a prevenção e o combate aos focos do mosquito da dengue. Os moradores coletaram materiais e resíduos para o descarte e, desta forma, foram eliminando os possíveis pontos de criação do mosquito. A cada material coletado, uma pontuação foi registrada. Ao final de cada atividade, as famílias que mais pontuaram foram premiadas. E, além destas atividades, os grupos também tiveram momentos de conversa e de troca de experiências. Muito legal, né? Essa aproximação de estudantes, docentes com as comunidades da nossa região, não é mesmo? Na terça-feira, dia 25 de junho, os estudantes do curso de Direito aqui do campus Joinville apresentaram o seminário de encerramento das atividades de curricularização da extensão nas disciplinas de Teoria Geral do Estado e Ciência Política e na disciplina de Direito Civil. Os estudantes realizaram visitas à comunidade Caminho Curto de Joinville e conversaram com os moradores que vivem por lá. Além de conhecer a realidade da comunidade, cada estudante desenvolveu seu trabalho com sua experiência acadêmica, realizando a contextualização do conteúdo programático das disciplinas. Uma oportunidade para que cada estudante apresentasse sua experiência pessoal com as famílias, com a aplicação das disciplinas e as contribuições que essas atividades agregam à sua formação profissional, mas principalmente na formação humanística. Os atletas da Univille foram destaques no pódio da natação dos Jogos Universitários Catarinenses, o JUCS. O estudante Gabriel Dias Molinari, estudante do curso de Educação Física, ficou em primeiro lugar nos 50 metros costas e com o segundo lugar nos 50 metros livre. A estudante Gabriela Rezende Camargo, do curso de Comércio Exterior, ficou em segundo lugar nas categorias 100 e 200 metros costas. E nos 200 metros livre, Gabriele ficou em terceiro lugar. O JUCS continua ainda neste mês de julho com a disputa de outras modalidades. E nós vamos acompanhar tudo e te contaremos tudo por aqui. E aqui deixamos os nossos parabéns ao Gabriel e a Gabriele pelo pódio. E boa sorte também aos nossos atletas que vão disputar as próximas etapas do JUCS. No dia 28 de junho foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Mais do que uma data, este é um marco na busca por respeito, igualdade, por direitos e pelo fim do preconceito e da violência. E qual a importância desta data? Se analisarmos os dados, só em 2021 aqui no Brasil, a violência contra esta população entre 20 e 39 anos chegou à marca de 316 mortes violentas. Um acréscimo de 33% em relação ao ano anterior. E a importância do orgulho em ser quem somos reflete no pertencimento e na representatividade em todos os espaços da sociedade. Nesta sexta-feira, o Univili Play lançou o Orgulhe-se Todos os Dias. Um especial com histórias de estudantes e funcionários da nossa universidade, que relatam as suas vivências, as suas histórias e o orgulho de ser quem são. O maior orgulho, na verdade, que eu carrego em ser quem eu sou é poder ser de verdade, é poder acordar todos os dias e me olhar no espelho e sentir a felicidade enorme de ser a pessoa que eu sou hoje. Porque foi uma fase de transição e eu me descobri assim e eu sou muito feliz por ser a joia que eu sou. Eu me construí sozinha, lutei por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho. E é isso que eu quero que todas as pessoas que se identificam comigo façam, que não desistam de si, porque uma hora vocês vão se descobrir e vão encontrar o verdadeiro caminho de ser você e de despertar a melhor essência da vida. A semana passou voando e o Univillian Notícias também já acabou. Aproveite seu final de semana, descanse e celebre o orgulho de ser quem você é. Até semana que vem. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.